Zaqueu muda de vida Jesus percorria a cidade de Jericó. Lá morava Zaqueu, chefe de todos os cobradores de impostos. Era muito rico. Ele gostaria de ver Jesus, mas toda aquela multidão não o deixava enxergar nada, porque Zaqueu era baixinho. Por isso, foi correndo para o lugar por onde Jesus iria passar. Trepou em uma figueira para vê-lo bem. Jesus, ao passar por ali, parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça daí. Hoje vou me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu logo da árvore. Estava muito contente, porque Jesus quis ser seu convidado. Mas os outros, vendo isso, estavam muito aborrecidos. Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu disse a Jesus, Senhor, darei aos pobres a metade de todos os meus bens. Se eu roubei de alguém, lhe devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje você entendeu profundamente que Deus salva, porque eu vim para procurar e salvar os que estavam perdidos. Hoje eu vou te